Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma aula de tira dúvidas aqui no curso de Gnu Linux com o Debian do professor Creteu. Hoje é a aula de tira dúvidas número 29. Estamos aqui no dia 3 de maio de 2001. São 19 horas e uns quebrados, como eu sempre gosto de dizer, aqui no horário oficial do Brasil. A gente está na nossa sala do software de videoconferência livre, que é o e a sala é o mit.git.si.cursognu. Se você quiser fazer parte, acessa lá o grupo, que é o t.me.cursognu. Você pode participar, fazer perguntas, ser ajudado, ajudar. São todas e todos bem-vindos. Para fazer parte aqui das aulas ao vivo, que acontecem todas as quintas-feiras, as aulas de tira dúvida ao vivo, e todas as terças-feiras, os laboratórios ao vivo. São todos bem-vindos e bem-vindas. E a inscrição é zero real. Todo mundo é convidado a participar livremente. A gente, a cada dia, nesse grupo especial das aulas ao vivo, que a gente teve que fazer em virtude de algumas pessoas, assim, digamos, eu não vou nem adjetivar, né? Mas aí a gente passa lá o nome da sala e a senha e, de toda forma, vocês são todos muito bem-vindos. Está curtindo aqui as videoaulas? Deixa aí o seu joinha, compartilha com as outras pessoas para mais gente fazer parte aqui do grupo e a gente ir criando essa comunidade de ajuda e tudo, né? Se você quiser e puder nos fazer uma ajuda financeira, né? Uma colaboração financeira, tem aí os QR Codes e também na descrição deste vídeo. Então, já estamos prontos aqui, já estamos aqui na sala com o Paulo, que está chegando pela primeira vez, o Diego, que tem dúvidas sempre bem trabalhosas, o Luiz Leal, que tem um milhão de dúvidas, o Saulo, que leva bronca quando, do Creteu, quando fala alguma coisa, né? O Rafael, que também começa a aparecer aqui com a gente, o Tiago, né? E estamos aqui prontos para poder começar e vamos lá. Quem é que tem a primeira dúvida? Olha o silêncio. Luiz, é contigo. Deu silêncio, é contigo. Tá, então, bora lá. A primeira dúvida é o seguinte, quando eu estava ajudando o Tiago no grupo, a respeito do HD dele, que é uma casa de energia, ele não conseguia montar, e aí eu sugeri a ele trocar de NTFS para algum outro formato que não fosse tão problemático, né? Só que ele perguntou uma coisa, se seria possível trocar o tipo de partição e não perder os dados. É possível isso, não é? Então, a tua pergunta, eu sei que ela foi meio enviesada aí. O tipo de partição é possível trocar sem perder nada, bem tranquilo, mas ali não é o tipo de partição. Ali é o sistema de arquivos, né? Então, aí o buraco é mais embaixo, né? O que que acontece, né? Aliás, tem uma aula que eu falo de sistema de arquivos, que é a aula, eu não lembro, deixa eu olhar aqui no meu terminal, KVB, curso que não está aparecendo aqui, vamos pôr para aparecer o terminal, até para vocês verem aqui, quem não viu ainda, né? Então, programa, aí tem uma aula aqui que eu falo de sistema de arquivos, ó, é a aula 16, né? E a aula 17 é um mão na massa aí, trabalhando com sistema de arquivos, né? Então, é importante sempre ter a ideia, que é a seguinte, ó, eu vou rodar aqui um LSP-LK para a gente ver os discos que eu tenho aqui, eu tenho um disco só, que é o SDA, e esse disco tem quatro partições. E cada uma dessas partições, eu criei um sistema de arquivos, que a turma vulgarmente chama de formatar, né? Então, o que a gente formata, né? Ninguém formata PC, que é como uma galera janelera costuma falar aí, né? A gente formata uma partição, um disco virtual, um arquivo, um dispositivo de bloco, que é como a gente chama de forma bem genérica, né? A gente formata isso, né? E para fazer a formatação ou criar o sistema de arquivos, o que a gente faz, na verdade, né? Um sistema de arquivos nada mais é do que um espaço livre para armazenar informações, né? Mas que tem toda uma estrutura lógica, né? Tem toda uma forma de... Por quê? Porque o sistema de arquivos, eu quero armazenar informações, mas eu também quero resgatar as informações, né? Então, na aula, eu dou um exemplo de um estacionamento, e nesse estacionamento, a gente imagina que as vagas, o jeitão das vagas, como elas ficam, é o sistema de arquivos, né? E na cabine desse estacionamento, tem lá uma pranchetinha com as anotações do que foi guardado, de em que vaga está que carro, de quem é o carro, qual a placa do carro, e etc. Ou seja, são informações de controle, que a gente, na linguagem dos sistemas de arquivos, chama de área de controle, né? E os locais onde estão as vagas, efetivamente, ou seja, onde estão os dados, né? Aí a gente chama aquilo de área de dados. Então, num sistema de arquivos, a gente tem área de controle e área de dados. Então, se eu já tenho um sistema de arquivos, e eu quero modificar esse sistema de arquivos, que está numa determinada partição, como é o caso lá do Tiago, que o Luiz Leal relatou aqui, é muito complexo, né? Se a gente estiver falando de sistemas de arquivos, entre aspas, com uma certa compatibilidade, então transformar EXT2 em EXT3, EXT3 em EXT4, é possível, mas não com todos os recursos do EXT4, né? Por quê? Porque os dados ficam meio que amarrados, essa estrutura fica meio que amarrada, né? Mas quando os sistemas de arquivos são ainda mais diferentes, como é o caso do NTFS, XFS, com relação ao EXT4, né? Aí a gente não consegue fazer uma conversão. Alguém pode fazer uma ferramenta para isso? Pode, claro que pode. Eu não conheço a existência dela, né? Podemos até depois procurar, eu acho pouco provável que exista. Então, o único jeito que eu vejo eficaz de fazer isso, é copiar todos os dados para algum lugar e, posteriormente, formatar aquela partição outra vez e voltar os dados outra vez. É evidente que, dependendo do caso, isso também pode ser complicado, porque lá no caso do Tiago, se não me engano, pelo que eu vi lá no grupo, o HD externo dele é de 1 tera. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, se você não tem... Quanto que está ocupado desse 1 tera? Tem que verificar aqui? Vamos lá. Por que eu estou perguntando isso? Porque, dependendo do quanto que está ocupado, a gente, eventualmente, até consegue fazer alguma mágica aí, alguma manobra, né? Para poder, aos poucos, mesmo sem você ter um grande outro disco para poder levar todos os dados, a gente, eventualmente, consegue fazer uma manobra aí, né? Você sabe que a gente aqui não se dá por rogado, como diria uma expressão antiga, né? Não me dei por rogado, né? Que, aliás, é... Acho que ainda é usado isso para gente velha aí na tua terra, não, Salmo? Como é, como é, Cristiano? Não me dei por rogado. Rapaz, não conhece, né? É velhinha essa. Ou seja, não desisti, né? Não me dei por vencido, né? Não me dei por vencido. Não desisti, né? Então, essa é a ideia, né? Então, a gente aqui não desiste, né? Descobriu aí, Tiago, quanto é que tem de espaço livre aí? Quanto é que está ocupado? Ó, para você saber isso, daquilo que está montado, se você rodar DF menos H, você vê, ó, aqui no caso das minhas partições, com DF menos H, a gente vê as partições que estão montadas na nossa estrutura de diretórios, a gente vê os espaços. Ó, então eu tenho aqui montado o barra dev SDA4, que é uma partição que tem 211 giga, e ela tem 161 giga ocupado e 40 giga disponível. Eu tenho uma outra partição aqui que também está montada, que é o SDA1, né? Que é a partição que a gente usa para o boot, ela tem 100 mega, né? Usa para colocar o bootloader. Tem lá disponível 54 mega. Então, é assim que a gente vê. Já viu aí, Tiago? Tem 300 giga ocupado. Tem 300 giga ocupado e 700 giga livre? Isso. Mas eu vou deixar para o próximo laboratório esse HD ou o que, Tiago? Não, tudo bem, mas é que com essa... Beleza. Com essa quantidade de ocupado, ou seja, você tem mais espaço livre do que o ocupado, está certo? Está certo. com isso, a gente consegue fazer mágica, porque a gente consegue... É claro que a NTFS, a NTFS não é o mais legal para isso, porque o NTFS costuma espalhar um tanto dos arquivos. Mas o que a gente consegue fazer aí? A gente consegue reduzir essa partição, deixando um espaço livre, aí esse espaço livre, a gente copia os dados, aí depois a gente faz, na partição que estava com NTFS, a gente cria o sistema de arquivos, por exemplo, o XT4, vai com os dados para lá, e aí a gente estende, se isso se quiser, é uma única partição, aí a gente estende tudo. então dá para fazer aí uma manobra, vai demorar, porque para copiar 300 e tanto giga demora, ainda mais um HD externo e tal, mas tem como sim, tem como você fazer essa manobra aí sem precisar de um outro disco. É uma dúvida, no caso do XT4, ele não é compatível, o Windows não entende o sistema de arquivo XT4. Então, qual seria um que seja compatível em ambos? Eu imagino que ele usa NTFS, porque ele deve colocar na máquina Windows para salvar de backup as coisas que estão lá, salvo, e depois fazer o que ele quiser, lá com a máquina. Entendi. É, o que acontece, boa noite, Leandro, tudo bom? O que acontece é o seguinte, de fato, o XT4 não é nativo, digamos assim, do Windows, mas existe ferramenta hoje, no próprio Windows, eu ouvi dizer, vocês sabem que o último Windows que eu usei foi o 98, mas existe ferramenta no Windows que já torna a possibilidade, já é possível ler dados, ler e gravar dados de XT4, já fizeram lá essa história, mas eu acho meio ruim isso, não é nativo dele, não tem muita confiança, não, então, eu diria que... Professor? Pois não. Estou com uma dúvida, nessa área mesmo de sistema de arquivos e tal. Não, beleza, só deixa eu completar essa dúvida, tudo bem, Paulo? Tranquilo. Então, é assim, eu acho que o mais tranquilo de se fazer é o XTFAT, o XTFAT, que seria um FAT estendido, é um sistema de arquivos, aliás, olha que interessante, cat-proc-filesystems, quando você faz um cat-proc-filesystems, você vê quais são os sistemas de arquivos, neste momento, que o kernel, que eu estou rodando aqui, é capaz de entender. Inclusive, você vê que tem vários sistemas de arquivos aqui que quase ninguém fala, sysfs, tmpfs, cgroup, devtmpfs, um monte de que são usados pelo kernel, mas a gente vê aqui, o XT3, o XT2, o XT4, squashfs, vfat, encryptfs, fuse, EFI, varsfs, e, você vê, não tem exit, por quê? Porque cada um desses aí está num módulo, né? Deixa eu virar toda a poderosa rutinha, lembrando que o meu su aqui é um alias para su menos, né? Eu posso carregar, modprobe, XT, acho que eu nem tenho aqui, será? Bom, mas se fosse outro, modprobe, XFS, ó, carreguei um módulo, então é um módulo do kernel que dá a capacidade ao kernel de entender um determinado sistema de arquivos. Então, se eu rodar agora de novo, cat, barra proc, file system, aí agora a gente vê que tem o XFS ali, ó. Então, agora, nesse instante, o meu kernel é capaz de entender XFS. Se eu, se eu remover esse módulo, modprobe menos R, XFS, e fizer o cat de novo, a gente vê que o XFS sumiu, né? Então, o exit fat, vamos ver se eu tenho instalado aí, search, esse, é que eu acho que é o X, assim, né? Não sei se é assim, ou se é assim. Vamos ver. Opa, é exit, não é EX. Não sei se é EX ou se é exit. Deixa eu ver aqui. É EX fat, ó. Vamos ver se tem o módulo, ou se é só pelo fuse. Vamos ver. Modprobe, EX, EX fat. Pronto. Carreguei o módulo, agora se eu fizer o cat, tá lá, é exit fat. Ok? O que que acontece, e eu vou agora descarregar o módulo, porque vamos dizer que isso aqui não é, talvez assim, muito fácil pra quem tá começando, né? Mas quando a gente, se eu colocasse um HD aqui externo, um pendrive, etc., quando a gente coloca no kernel, tem ferramentas rodando, né? Tem um serviço rodando, que identifica novos dispositivos, a colocação de um novo dispositivo, né? Então quando eu coloco o pendrive, eu vou produzir uma chamada interrupção de hardware, que vai ser tratada pelo, por esse módulo, o DEV e coisa e tal, e que vai sacar, opa, isso aí é um dispositivo USB, então deixa eu conversar com ele pra ver qual é. Aí troca a informação com ele, e fica sabendo que ele é um pendrive. Opa, é um pendrive. Ah, então é um dispositivo de armazenamento de massa. Ah, então deixa eu ver se eu tenho um módulo aqui pra conversar com o dispositivo de armazenamento de massa. Ah, eu tenho. Então não preciso carregar. Ou, não tenho. Então eu vou carregar. Aí carregou. Aí tenta ver lá, identifica nos dados que estão lá, que o sistema de arquivos lá é EXTFAT. Opa, EXTFAT. Deixa eu ver se eu tenho módulo aqui. Ah, não tem. Então deixa eu carregar. Carregou. E aí, eventualmente, no seu ambiente gráfico, inclusive, tem a possibilidade de fazer a montagem automática, né? Colocou o pendrive, eu desliguei isso aqui no meu, mas colocou o pendrive, ele já monta sozinho. Então todo esse processo aconteceu pra identificar qual é o tipo de dispositivo, qual é o sistema de arquivos que tá lá. Então, EXTFAT é uma espécie de FAT sem a limitação ou algumas limitações que tem o FAT32, como, por exemplo, a mais conhecida delas, que é o fato do arquivo de maior tamanho é equivalente, mais ou menos, a um DVD. Então você não consegue fazer um arquivo maior do que 4 GB numa partição FAT. Já no EXTFAT consegue, né? Então eu diria que pra quem precisa fazer, usar dual boot ou mesmo ter um HD porque eventualmente precisa usar em outra máquina e essa máquina tem Windows, né? aí eu diria que o EXTFAT é o mais tranquilo de usar. Beleza, Luiz? Pode falar, Paulo. Professor, eu vi uma dúvida agora. Na instalação do Debian, eu percebi que existe disponível 1 GB de swap, né? Existe possibilidade de expandir a swap depois da instalação? Então, vamos lá, Paulo. O que que acontece? Dependendo de como você instala o Debian, né? Se você, por exemplo, você, pelo visto, usou o instalador do Debian. Então você deu boot por um pendrive, por um DVD, por um CD. Pendrive. Isso. E fez a instalação usando o instalador. Essa é apenas uma das formas de instalar o Debian. A gente já fez aqui laboratórios e tudo e tem também um vídeo que eu mostro como instalar o Debian usando um CD de qualquer derivado do Debian, do próprio Debian ou de qualquer derivado do Debian. No exemplo do vídeo, eu usei um live CD do Ubuntu, né? Então tem mais de uma forma de instalar. Na instalação do instalador, existe um processo automatizado para a criação de partições, né? E se você usar o que é chamado lá no instalador de modo assistido, o modo assistido, ele já sugere, né? Algumas possibilidades de particionamento. Então uma delas é tudo numa partição só para iniciantes. E aí então ele faz a partição barra e separa uma outra partição para swap, né? Você pode fazer também pelo instalador um outro modo que separa o barra e o barra home, né? Aí o instalador vai criar um sistema de particionamento usando o barra, o barra home e também uma partição separada para swap. Então essa é a condição, digamos assim, mais padrão. Se você faz no manual, aí no manual você define do jeito que você quer, com os percentuais que você quer e tudo mais, né? Então é assim, se você quer mudar o tamanho do swap, se for uma vez só, você pode até fazer alterando o tamanho das partições. Você pode usar algumas ferramentas para isso, dentre elas, o Gparted, por exemplo, que tem em qualquer live CD, de qualquer distribuição derivada do Debian você pode usar e até de outras distribuições não derivadas do Debian. O que eu tenho usado ultimamente, até não é o caso aqui da minha máquina, mas o que eu tenho usado ultimamente, recomendado ultimamente, é não usar uma partição para swap, mas usar o swap em um arquivo. Inclusive, tem um artigo lá no salsa.debian.org barra creteu, que é onde eu coloco lá os meus artigos e tutoriais, em que eu mostro como fazer o swap em um arquivo, inclusive, usando criptografia, que é justamente a forma, né? Se eu rodar aqui um DF-H, a gente vai ver, perdão, se eu rodar um LSBLK, a gente vai ver que eu tenho uma partição, que é essa SDA2, que ainda é uma partição, por quê? Porque eu já tinha criado a partição e aí eu deixei com a partição. Mas essa partição, ela é swap, mas ela é um swap criptografado, né? Que eu recomendo e falo isso lá no artigo e tem, acho que um vídeo também, tem um vídeo também de como fazer isso aí. Por quê? Porque se você não usa um swap, se você usa swap e não necessariamente precisa usar, não é obrigatório usar swap, tudo depende do que você roda, depende de quanto de memória RAM você tem, né? Mas se você escolher usar swap, o que acontece é que o swap, se não for criptografado, ele vai acabar tendo informações críticas que vão estar gravadas ali. Então, se alguém pegar o seu HD ou se alguém debute sem você ver com um outro sistema, um outro Prime Drive, ele pode fazer uma cópia do que está lá no swap e eventualmente descobrir alguns dados críticos seus aí, né? Então, é por isso que eu tenho recomendado usar em arquivo e com swap. Por que em arquivo? Porque em arquivo justamente você não teria esse problema. Como ele é um arquivo, você pode tirar o swap, paga o arquivo. Você pode criar um arquivo de um tamanho diferente e mudar o swap de tamanho. Então, eu acho que é bem flexível usar num arquivo. Se você está aí numa partição, também é possível de resolver. outra dúvida, professor. Digamos que eu tenha comprado agora um SSD, e aí eu instalo o SSD só para rodar o sistema. A swap no SSD compensa ou não compensa? É mais rápido, mais lento? Existe a possibilidade depois que já comprei fazer essa migração do swap para o SSD? Eu diria que se você tem um SSD, eu colocaria todo o sistema no SSD, porque a velocidade de acesso do SSD é bem maior do que de um HD convencional. Claro que depende de uma porção de outros fatores também, do barramento onde está ligado o disco e tudo, mas o SSD novo, inclusive, ele tem uma performance muito melhor do que um disco. É assim, swap não é para dar velocidade. Swap é para resolver e contornar. Se a gente olhar aqui, free-h, olha só, eu tenho 4GB de RAM. Nesse momento, eu estou rodando o Chromium com umas duas ou três abas abertas só no site de videoconferência do Jitsi. Eu estou rodando o OBS, dá para ver, não dá para ver, mas se eu rodar aqui, deixa eu ver como é que eu vou mostrar isso aqui. Ah, aqui no Uptime dá para a gente ter uma noção. Eu estou com load average alto, a minha máquina está com 85% de processamento, porque eu estou usando, como eu falei, estou usando o Chromium com algumas abas abertas, poucas, mas no software de videoconferência. Eu estou usando o OBS que está usando um recurso de câmera virtual e eu estou gravando a aula, então eu estou usando bastante coisa e no entanto, com esse só 4GB que eu tenho, que para os dias de hoje até é pouco, eu estou sem usar swap, nada de swap usado, zero swap. Então, a gente normalmente não precisa de swap. Na minha máquina aqui, em várias circunstâncias, acaba usando swap. Eu não sei, quantos gigas de RAM você tem aí, Paulo? Tem um 4 também. Então, eu acho legal ter um swap, mas não é por conta de performance, mas por conta de resolver questões de, em algumas circunstâncias, isso vai ser interessante, vai ser necessário, talvez, dependendo do que você rode. Então, eu recomendo que você tenha. No passado, e aí ficou uma fama muito grande, os SSDs tinham alguns problemas, alguns inconvenientes com relação à gravação de muitas coisas e tudo. Hoje em dia, eu considero que a vida útil de um SSD é quase a mesma, equivalente à de um HD. Então, eu uso, sem medo, eu uso com swap, se for usar swap, gravo arquivo, se for gravar arquivo. De vez em quando, eu rodo um cara que é o Trim, então, cadê? Trim, que é o FS Trim, o FS Trim, eu não vou rodar esse aqui, porque ele vai puxar muito aqui agora, mas o FS Trim, ele faz um processo de Trim, que é chamado, porque o que acontece? Nos SSDs, a tecnologia dos SSDs, tem várias e tudo, mas tem vários detalhes, aliás, tem algumas palestras sobre isso, tem uma delas do João Oriberto Mota Filho, eu deixo aqui na descrição do vídeo depois, que ele fala bastante disso, tem umas outras em inglês e tudo, explicando o funcionamento dos SSDs, com os tipos de memória que tem nos SSDs e tal, e uma característica que eu acho que é importante de saber é que no SSD, ele precisa gravar todos os dados que ele vai mudar, né, então, em áreas e blocos, né, então é importante para o funcionamento do SSD ter espaços vazios, né, os fabricantes de SSD, e a gente vê aqui, por exemplo, no meu disco aqui, o meu disco tem 238 gigas, né, normalmente, os discos teriam uma quantidade de espaço sempre, de um número, eu costumava ser, né, de um número equivalente à potência de dois, né, então é assim, normalmente os fabricantes já deixam, né, nos dias de hoje, um espaço reservado para ser uma quantidade enorme de blocos que estão sempre disponíveis e livres, justamente por conta desse funcionamento do SSD, né, então, a gente vê aí que esse disco, ele é um disco de 256 gigas, né, mas no fim das contas, ele é um pouco maior, ele não oferece tudo para mim porque ele tem um espaço que ele usa para poder fazer o trabalho dele, né, então fica um espaço lá que está sempre disponível, de blocos vazios que estão sempre disponíveis para ele poder fazer o trabalho dele, então, ele, o HD, o HD SSD acaba entregando para nós um sistema que a gente tem liberdade de usar e tudo mais, o FS-Trim é interessante de rodar de vez em quando porque ele verifica o sistema de arquivos, né, e vê o que está sendo de fato ocupado e consegue liberar blocos para ele funcionar mais à vontade, né, então, eu sugeriria que se você comprar um SSD, o que eu faria? Eu faria o transplante da instalação, que é levar a instalação que hoje está no HD para o SSD, tem vídeo aqui no canal, inclusive, mostrando como fazer isso, podemos fazer um laboratório também e levar para o SSD e aí lá usar tudo que tiver que usar, tal e qual fosse qualquer disco e aí a gente vai ter uma performance bem mais, mais legal do sistema como um todo, né? Valeu, professor, obrigado. Beleza? Professor, deixa eu aproveitar aqui que eu estava vendo algumas questões aqui, é, sobre, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de performance, até se pudesse demonstrar na sua própria máquina aí, vai precisar de uma outra máquina sobre protocolos CIFIS, NFS, SCSI, como é que a gente faz uma montagem para uma outra máquina, de uma outra, de um diretório que está na outra máquina, o senhor poderia mostrar para a gente? Vamos lá, Diego, mas antes esse negócio de senhor não tem necessidade nenhuma, tá? Eu sei que as barbas é branca, a barba é branca aqui, mas não preciso. Então, olha só, isso me remete a uma história que eu gosto sempre de falar e, e, para quem está acompanhando as aulas já viu eu falar isso várias vezes, que é aquela historinha que eu falo toda vez, que é, eu vou até mudar a tela aqui, para pôr nessa aqui, para ficar maiorzinho, que é, cliente, servidor, protocolo, conectividade. Então, para eu poder ligar qualquer coisa, eu preciso ter um cliente, um programa que vai pedir minhas informações, servidor, que é um programa que oferece as informações, esses dois programas devem, portanto, conhecer o protocolo que é utilizado e eles devem ter conectividade. Então, o que acontece? NFS é um sistema de compartilhamento de arquivos, que se dá através da rede. CIFS, SMB, FS, CIFS, o CIFS é uma evolução do SMB, que é o protocolo usado fundamentalmente pela Microsoft, e que é implementado nos Gnolinux através de um programa chamado Samba. Então, a gente consegue, com o Samba, fornecer o serviço de compartilhamento de arquivos usando esse protocolo CIFS. E há outros também que podem ser utilizados, SCSI, etc., que podem ser utilizados. Então, o que normalmente a gente vai fazer? Eu não sei tudo aqui de cabeça, Diego, mas, e depende também de uma porção de outros fatores também, mas a gente, usando a ferramenta Mount, a gente consegue montar os dispositivos em outra, que estão em outra, por exemplo, se eu olhar aqui nos meus alfarrábios, KDV, vou procurar por Mount. Aí a gente vai achar vários Mounts aqui, por exemplo, para montar NTFS com o privilégio de, para poder montar para um determinado usuário, então tem aqui, Mount, aqui é um sistema de arquivos, se eu quiser montar um SMBFS, que aqui está como SMBFS, hoje em dia a gente costuma colocar aqui no lugar do SMBFS CIFS, e aí tem um formato, qual é o formato? Barra a barra, o nome, ou IP da máquina que fornece o serviço de compartilhamento de arquivos, o nome do compartilhamento de arquivos, eventualmente alguns parâmetros, que vai depender também de uma porção de outros casos, e posso passar na linha de comando aqui, inclusive, o nome do usuário, nesse caso o usuário chamava Zé Luiz, e a senha, e se for o caso de ter um workgroup e tal, passo um workgroup, e aqui por último, o ponto de montagem, quer dizer, o local aonde isso foi, aonde isso vai ser montado dentro da nossa estrutura. se eu precisar montar CIFS automaticamente, então no barra etc fs tab, eu posso colocar essas informações, nesse exemplo aqui, o nome do compartilhamento era salas, a máquina que fazia esse compartilhamento tinha esse IP, eu resolvi montar nessa estrutura, e aí eu passei aqui também o tipo que é CIFS, passei qual era o usuário que eu queria, aqui esse parâmetro password que é para pegar uma senha de um outro arquivo e tal e coisa, e assim, aí aqui por exemplo, é muito comum em alguns casos, dependendo da versão do programa que estiver oferecendo o CIFS, se for no Windows, que versão do Windows, se for no Samba, que versão do Samba, eventualmente é preciso passar a versão do protocolo, aqui nesse exemplo eu estou passando a versão 2, é muito comum, eu já vi muita gente tendo alguns problemas por conta de versionamento do CIFS, de qual versão que está usando. Outras formas de montar, embora a SSH não seja propriamente um sistema de arquivos, existe uma ferramenta que é o SSH-FS que possibilita que a gente monte um diretório usando SSH, para isso a gente só precisa de um servidor SSH e a gente consegue fazer essa montagem passando o programa SSH-FS, passando o usuário, o IP da máquina, o diretório que a gente quer montar e o ponto de montagem. Aqui tem outros exemplos de montagem para montar discos virtuais, lembrando sempre que tudo isso daqui que eu mostro aqui está sempre atualizado lá no salsa.deb.org barra creteu, um tutorial, nos meus tutoriais lá tem um arquivo chamado dicas.ng que é justamente esse arquivo que está aqui sendo apresentado. Deixa eu ver se tem aqui um exemplo de montagem de NFS. Aqui de... Aqui... Outra coisa... Aqui montagem com criptografia. Em termos de performance, professor, tem muita diferença ou é mais a usabilidade mesmo, a função daquela montagem ali? Tem muita coisa envolvida nisso. É claro que você vai conseguir encontrar alguns benchmarks aí, falando um pouco sobre tudo isso. Mas tem muita coisa envolvida. Se a gente está falando de um sistema de uma forma que vai via rede, como é que é essa conectividade de rede, quanto que tem de banda de conectividade? Eu estou usando Wi-Fi, eu estou usando cabo de rede, é de 100 megabits, é de 1 gigabit, é de 10 gigabit, quanto de banda tem o servidor, quantos clientes estão conectados nesse servidor, quanto que está trafegando de dados nesse servidor. então tem uma porção de fatores envolvidos aí, e aí a coisa é bem ampla mesmo. Então, por exemplo, é muito comum em projetos um pouco maiores, em coisas que não é um desktop, a gente ter um storage, que é um equipamento cuja função exclusiva, fundamental, é fornecer compartilhamentos de arquivos, protocolos para compartilhamento de arquivos ou compartilhamento direto do dispositivo, e aí o disco é montado como se fosse um disco local, porque eu uso um protocolo de comunicação para isso, e não o protocolo do serviço em si, mas um protocolo de comunicação, que é o meu iSCSI, por exemplo, é assim. Então, não consigo te dizer de bate e pronto, eu acho que a gente tem que simplesmente pesquisar para fazer essas comparações de performance, que tem bastante coisa envolvida. Não tem nenhuma aqui com, deixa eu achar uma aqui com NFS, 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 que é bem simples também, esse eu acho que eu sei de cabeça, mas não tem aqui, vai ver que é por isso que não tem aqui. não tem mesmo, que é, deixa eu olhar aqui que deve ter um outro arquivo aqui, que eu tenho um outro arquivo aqui, que é mais antigo, que tinha dicas mais antigas, que chamava dicas. ponto, deixa eu procurar aqui, NFS, ah, não, também não tem aqui, mas é muito simples, é malte, barra, barra, acho que é assim, deixa eu pesquisar, faz tempo que eu não monto NFS, então eu vou pesquisar aqui, vamos lá, não tem problema, eu já disse aqui no grupo, viu, Paulo, você que está chegando agora, eu vou botar aqui no full screen para mostrar para vocês, é assim, a proposta aqui do Tira Dúvidas, e eu sou um bocado ousado, né, na medida em que eu digo assim, que eu aqui respondo toda pergunta, qualquer pergunta, eu respondo, aí alguém pode imaginar, poxa, que cara arrogante, ele acha que sabe tudo, não, é que uma das respostas é não sei, né, então, não tem problema, eu respondo qualquer pergunta, nem que seja, não sei, ou se não, a gente pesquisa aqui na hora, how to mount, olha só, ele fala para instalar aqui, NFS common, que é um pacote que tem, porque, de novo, cliente e servidor, né, então, existe separado pacote para isso, eu posso querer apenas ser o cliente, eu posso querer ter o cliente e o servidor, eu posso querer apenas ter o servidor, e aí a montagem é essa aqui, mount, menos TNFS, eu passo o IP do servidor, né, que tem, que tem o compartilhamento, dois pontos, o nome do diretório compartilhado que eu quero montar, e o ponto de montagem, aqui na minha estação, então, é assim que, que a gente, que a gente monta, não é, não é nada difícil, ainda tem aqui, ó, se eu quiser colocar no, no FSTAB, então, eu coloco assim, no início da linha tem o IP, dois pontos, o nome do compartilhamento, o diretório onde vai ser montado, o tipo, e, eventualmente, algumas opções, o padrão aqui, foi usar as opções padrão, defaults, e é isso aí, é assim que, que a gente monta, se a gente, é, quiser, eu não vou fazer isso agora, só vou mostrar aqui o início de uma, de uma pesquisa, aqui, inclusive, não precisa usar o, o Google, né, vamos usar um outro aqui, ó, que eu acho também que é bem interessante, ó, que é o Start Page, opa, Start Page, que é um outro site de busca bem interessante, né, e a gente vai colocar aqui, por exemplo, benchmark, NFS, CIFS, e aí a gente vai ver uma porção de características, eu sei que tem vários, vários, vários documentos aí, sobre essa, essa questão, aí acho que isso é, é, é interessante, né, na hora de fazer uma escolha, vai depender de uma porção de fatores, como eu falei antes, né, não só, eu acho que é importante, Diego, eu acho que dessa história toda, é importante tirar o seguinte, não tem uma solução boa para cada, para todos os problemas, né, eu costumo dizer, inclusive, que isso é sensacional, né, porque, do contrário, não teria, não teria consultor, né, então não dá para dizer, olha, esse é melhor do que esse, depende de uma porção de, de fatores, então dependendo da tua conectividade, dependendo de como é que é que você vai usar, você vai usar, vai fazer a troca de muitos arquivos pequenininhos, você está usando isso como, como ferramenta de banco de dados, você está usando isso para fazer backups, e portanto transferindo arquivos bem grandes, e não todo o tempo, né, então tem tudo isso que tem que ser analisado, né, então simplesmente fazer uma comparação só, digamos, estática, né, eu acho que a gente não consegue ir bem assim, não, então vamos dar uma pesquisada aí, e aí você vê o que é que é mais adequado aí para, para ti. Não, tranquilo, nesse mesmo, nesse mesmo ambiente, assim, existe alguma ferramenta que eu consiga fazer um benchmark de, vai usar a rede também, porque eu quero transferir de uma máquina para outra, tá, mas o arquivo que eu vou transferir é um arquivo grande praticamente, então existe alguma ferramenta, algum método de testar a minha conectividade, a minha largura de, a minha banda, né, de internet, de internet não, com a banda de rede, e vai depender também da leitura e escrita do disco do outro lado, claro, testar isso. É, claro, eu costumo dizer para os meus alunos sempre o seguinte, toda pergunta que tem, o tem como, a resposta é sim, porque sempre tem como, né, agora, é claro que, como é que faz, aí é outra coisa, você pode desde fazer um, eu como, como o administrador de um, de um sistema, eu tenho que, que me virar, entendeu, então, como é que eu posso fazer isso? Ah, eu posso fazer testes, como é que é fazer testes? Fazer testes é, por exemplo, bem simplesinho, eu vou, monto um, certo? E copio um arquivo, faço um scriptzinho ali, para copiar vários arquivos e medir o tempo, monto outro, rodo esse scriptzinho, para copiar vários arquivos e medir o tempo, né, ah, mas isso pode variar, pode, pode, mas me dá uma noção, né, agora, se tem um arquivo, um pacote, um programa, já, mais sofisticado para isso, é capaz de, de, de ter, mas eu, 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 eu não conheço não, eu não conheço não, eu falei antes das suas perguntas, quantos mega por segundo, entendeu, mais ou menos assim, tudo bem, isso você consegue, do jeito que eu falei assim, bem, digamos, quebrador de galho, consegue fazer, agora, deve ter alguma ferramenta pronta para isso, eu acredito, mas eu não, não conheço não, eu não conheço uma específica para isso, tem aqui, por exemplo, tráfico de rede, que não é o caso, vamos ver se tem aqui, é, aqui não achei, ah, precisa dar uma pesquisada, cara, mas certamente tem, mas eu não sei qual é não, temos que, que procurar aí para saber, o que eu faria, inicialmente, na falta de encontrar alguma coisa, né, é um teste empírico, né, faço lá o teste, e vejo os tempos, né, para ter uma noção do que está, do que está acontecendo, né, então é claro que, um aspecto importante, é fazer essa pesquisa aqui, do comparativo, né, para você já obter dados aí, que vão te ajudar, na, na escolha, eventualmente, né, agora, se você quer realmente fazer, aí, deve ter aqui, um, vamos ver, benchmark, NFS, share, NFS speed, olha só, papapá, e aí, a gente vai encontrar, alguns artigos aí, falando sobre isso, eu não estou mais compartilhando, aqui a tela, né, ó, você vê que interessante, né, deixa eu compartilhar aqui, que eu, olha que interessante, ó, aqui no, no, server fault, é, um sistema de perguntas e respostas, né, a sugestão, olha só a sugestão que ele deu, fazer, fez a montagem, né, e, e fez uma cópia, medindo o tempo, usando o DD, copiando um monte de zeros, para um arquivo lá, e aí, ele conseguiu, copiou 2 giga, em tantos segundos, deu 19,2 megabytes por segundo, aí, ele fez um outro teste aqui, e deu outro valor, e assim, é o que eu, eu, ó, tem aqui o, o bone, ó, olha, a gente já descobriu aqui, tem aqui, uma ferramenta chamada, bone plus plus, uma outra chamada, a zone, que eu não sei se, 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 estão no Debian, né, mas tem aqui, e tem a ligação, para elas aqui, aí, aqui, olha só, ele passou uns parâmetros, aqui, ó, e foram feitos vários testes, aí, é um negócio um pouco mais, é, um pouco mais, mais bem feito, né, do que um teste, do que um teste simplesinho, vamos ver se tem aqui, apt, show, como é que era? Tem sim, o bone tem, no Debian, ó, tem o IO zone, esse não tem, e o, não é borne, como é que escreve? É, B-O-N-N, ah, B-O-N-N, B-O-N-N, ó, tem aqui o bone, então, olha só, então, então, já encontramos aí, hard drive benchmark switch, tá vendo? serve pra tudo isso daí, ó, então, já temos uma, uma ferramenta pra isso, esse, esse, que indica aqui nesse artigo, o, IO zone, vamos olhar se ele é livre, né, se ele for livre, a gente continuou falando dele, se ele não for, a gente para, file system benchmark, opa, é verdade, pronto, pelo visto, ó, deve ser livre, cara, que isso aqui é uma, uma coisa interessante, por que que eu disse que deve ser livre? Porque tem aqui, IO zone license, toda vez que um software é livre, é bem mais fácil, a maioria das vezes, quando a gente está lidando com um software livre, é super fácil encontrar a licença, quando é um software privativo, é difícil a besta encontrar a licença, copyright, license freely to distribute this software, guarantee, auto subject condition, do, 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 do... Ah, é livre ou caceta? Não é livre não. Olha lá, por que que não é livre? O autor mantém, retém, a exclusividade, o direito exclusivo de publicar trabalhos derivados, baseados nesse cara, portanto, não é livre. Simples assim, Não é livre. Você pode, segundo ele aqui, é livre para usar e distribuir sem garantia do autor, as condições de copyright, e sempre tem o que eu falo, tudo que é software proprietário ou livre, sempre tem isso aqui, as is, ou seja, sem garantia de que você vai perder alguma coisa e tal, mas ele não é livre não. Então, fecha ele aqui e vamos para o... Prefiro ficar com o que é livre, obviamente. Então, temos aí o Boni, que creio eu que vai... O Boni Plus Plus, que vai nos atender aí de boa. Beleza, Diego? Não, tranquilo. Estava fazendo um teste aqui com o SSS, SSH, FS, não conhecia, e funciona bem, funciona... É mais fácil, inclusive, porque tu não depende do cliente de fazer uma configuração na máquina servidor, no caso. Sim, claro. configuração por SSH e ele monta numa partição, é bem melhor, inclusive. É bem tranquilo de fazer isso. Ah, não, bacana, não conhecia. Professor? Pois não. Uma dúvida, é que eu fiz um transplante de uma... de meu sistema, né? Tudo bem. Tudo bem, Rafael. Criança tem prioridade. Se você desligou para cuidar da criança, beleza, mas se você desligou só por conta do barulho, não tem problema, não. Bom, o Rafael foi cuidado da criança. Pois não. Professor, desculpa. Imagina. Eu quero sentir a questão. Não, tem problema. Então, professor, eu fiz um transplante do sistema em um disco virtual. Certo. E aí eu fiz através de LVM, né? Transferi o sistema normalmente. Só que na hora de botar, botou normalmente. Só que ele não reconheceu a senha que eu tinha, entendeu? Eu achei que a senha estivesse incorreta, não. Entrei naquele atalho lá do Divert Manager, que é o Controut F2, né? Alterei a senha com PSWD, o nome do usuário, e rebotei a máquina, mas só que o sistema não reconheceu a senha. Bom. Não sei o que aconteceu. Então, vamos lá, Rafael. Você já sabe, né? O Saulo, essas horas, está olhando ali que lá vem bronca, né? É assim. Essa palavra, reconheceu, cara, não diz nada. Eu até gravei um vídeo, entre tantas coisas que eu falei nesse vídeo, eu falo disso daí. Eu entendo a eventualidade de você estar usando essa palavra, mas vamos lá. Não existe não reconheceu a senha, né? O que que acontece? Quando a gente vai fazer um login, seja ele no modo texto, seja ele no modo de uma interface gráfica, seja ele através de um outro serviço, existe algum protocolo, algum processo de autenticação. O que que é a autenticação? A autenticação é que a gente manda informações para o que a gente quer conectar, passando informações de identidade. Então, eu digo um usuário, por exemplo. Aí, para que eu possa ter os privilégios de poder acessar aquele serviço, ou o que for, eu preciso passar por esse processo de autenticação. A forma mais simples de autenticação, porque há várias, é uma autenticação por uma senha, né? Então, o que que quer dizer isso? O par, usuário e senha. Então, eu digo que eu sou o crecheu, mas o sistema não acredita em mim, porque qualquer um poderia dizer que é o crecheu. Então, o processo de autenticação possível é eu dizer, eu tenho que dizer para ele qual é a minha senha, para dizer que eu sou o crecheu autenticamente, que eu sou o autêntico crecheu, o verdadeiro crecheu, né? Então, o que que acontece? Não existe a ideia de reconhecer, né? Então, o que que está acontecendo aí? Não sei. A gente precisa analisar a questão para entender o processo e ver o que que de fato é. Normalmente, já te adianto, Rafael, normalmente é a gente mesmo que está fazendo alguma bobagem que a gente pensa uma coisa e está fazendo outra, tá? Esse é o mais comum dos erros, nenhum problema nisso, né? Mas o que que a gente vai fazer? É, se você, vamos lá, você bota o sistema, aparece lá um login, é isso? Isso. No modo gráfico ou no modo texto? No modo gráfico. No modo gráfico. Aí você colocou que usuário? Seu usuário regular. É, meu usuário regular. Mas aí é... Aí você pôs a senha e aconteceu o quê? É, simplesmente ela não loga, ela fica na mesma tela, digita a senha correto e aí volta para a mesma tela de longuinho. Ah, então veja só. Então não tem nada a ver com a senha, Rafael. Quando você loga no... Olha, eu vou mostrar aqui para aproveitar, inclusive, e agradecer. A gente teve um caso parecido essa semana passada, né? Um caso... Esse eu não estou lembrando. É isso. É, o colega colocava a senha e ele não... não entrava, né? No desktop. Aí a gente descobriu que era um problema de espaço, lembra? Sim, sim, sim. É que é assim. Eu quero mostrar aqui uma coisa que... que é a seguinte, ó. Está todo mundo vendo aqui a nossa virtualização, no servidor, que é a nossa colega, amiga e participante aqui do grupo, que é a Virginia, nos cede para a gente usar aqui. Deixa eu ver. Muito bem. Estou aqui. Ainda não apareceu? Pronto, apareceu agora, né? Então, todo mundo está vendo? Sim. Muito bem. Então, tem aqui o usuário Creteu, certo? Então, eu estou aqui numa tela de login gráfico. Então, eu tenho um programa, certo? Que precisa de uma autenticação. Eu tenho que dizer quem é o usuário. Tem outros usuários ali. Eu tenho que dizer quem é o usuário e eu preciso me autenticar. Eu vou errar a senha, tá? Eu vou colocar... A senha aqui é 123. Eu vou colocar 77777777, certo? E vou apertar Enter. Repara que ele para um tempinho, pensa e diz, ó, sua senha está errada. Por favor, tente novamente. Ok? Então, isso demonstra que eu errei a senha. Agora, se eu coloco a senha corretamente, né? Um, dois, três. E porque eu tenho um problema na seção que vai ser aberta, então, quando eu coloco a senha certinha e dou o Enter, ele conecta, certo? Porque aqui está tudo ok. Se você não está tudo ok e a sessão aqui, no caso do MATE, foi aberta, ela foi aberta, mas deu algum problema, ela não conseguiu. A autenticação deu ok, aí, então, o sistema tentou rodar a sessão do MATE. Aí, ele não conseguiu por algum problema, como o Diego falou no outro dia, era falta de espaço. Aí, o que ele faz? Ele pega e volta para cá para pedir de novo. Então, não tem nada a ver com a senha. você pode até testar isso, Rafael, colocando a senha errada. Você vai ver que o comportamento é diferente. Entende? Então, por que acontece isso? Então, agora, vamos lá. Você transplantou a instalação de um disco para outro usando a mesma máquina, de uma máquina para outra, como é que foi? Conta aí. Então, eu fiz um clone. eu uso o VT Manage, eu fiz o clone dessa máquina e adicionei um disco e nesse disco eu criei um particionamento LVM, assistindo o Lab 10. Se eu falo até sobre a questão do LVM, e eu transferi o sistema para esse disco. Certo. E aí, quando o momento que eu apaguei e fui lá na máquina virtual, excluí primeiro disco, rebotei a máquina e aí eu já tinha transferido o sistema para esse segundo disco e aí começou. Eu digitava a senha e chegava nessa tela no ambiente gráfico e não entrava. Então, eu achei que tinha algum problema. Aí eu fiz... Pode falar. Desculpa. Então, eu achei que tinha feito algum problema. Então, eu fiz todo o processo novamente. Eu criei outra máquina virtual, fiz todo o processo, tudo bonitinho, mas aí deu a mesma questão. Então, vamos lá. Eu entendo que a tua abordagem foi de fazer de novo, mas essa nunca é abordagem boa. Então, é assim. Qual é a abordagem boa? Poxa, deu um problema aqui? Então, olha só. Eu vou teclar numa pseudo tecla aqui, que seria o Ctrl Alt F2, e vou aqui para um terminal. Aí, no terminal, eu vou colocar a minha senha de usuário aqui, normal. Você faria o mesmo aí. putz, aqui vai logar. Aí, você já sabe que o problema da senha não tem, certo? Aí, você vai tentar descobrir qual é o problema. E como é que você descobre qual é o problema? Vamos ver. Tem vários alunos meus aí. Como é que a gente descobre um problema? Olhando os logs. Olhando os logs, né, Luiz? Então, olha só. A gente vai lá para o diretório barra var barra log e vai ver logs, né? Então, o que é comum de ter aqui? O log do xorg, ou no caso, pode ser também, não sei qual é o ambiente que você tem, se usa LiteDM, se usa GDM, se usa SDDM. É o GDM. É o GDM. Então, você pode procurar pelos logs do GDM. Ou simplesmente fazer isso aqui. Você pode, por exemplo, rodar aqui, journalctl-f e ele vai ler os logs e vai ficar esperando novos logs, né? Aí, eu aperto ctrl-alt, aqui no caso, acho que é f7. Vou lá, eu vou colocar aqui a senha errada, 77777777. E vou digitar o enter. E deu a senha errada. Agora, olha só. ctrl-alt e f2. Olha lá. Authentication failure. Falhou a autenticação do usuário creteu. Beleza? Então, o que que acontece? Se você roda isso aqui, você vai acompanhar o que está acontecendo. Então, quando você for lá, o que você vai colocar? Vai colocar o seu usuário, vai colocar a senha que no seu caso você sabe qual é e está certinha. Ele vai querer começar a carregar e volta para a tela. Vai aparecer log aqui e você vai olhar o log para descobrir o que que foi. Num caso que nós tivemos um dia desses aí, num dos laboratórios aqui, era a falta de espaço. No seu caso, pode ser uma falta de permissão de alguma coisa que nessas mudanças todas do transplante que você fez, você pode ter cometido algum erro, pode ter esquecido de alguma coisa, o que não é nenhum problema. Eu também poderia ter, mesmo com mais experiência, ter cometido um erro desse tipo. Mas o que vale é aqui. Olhou o log e viu. Então, eu não sei se você está querendo ver isso agora ou não, a gente pode até ver depois, mas o fundamento é esse. não conseguiu? Vamos analisar. Tudo bem você fazer de novo quando está aprendendo e tal, mas o ideal é aproveitar os problemas. Problema, especialmente para quem está aprendendo, é uma das melhores coisas, cara. Porque é através da solução do problema que a gente efetivamente aprende. Eu tenho uma aula que eu falo sobre isso, solucionando problemas, que eu procuro dar algumas dicas e passar um pouco da minha metodologia de resolver problemas. Inclusive, vou deixar registrado aqui que o nosso colega e colaborador lá no grupo, o Luiz Leal, hoje estava ajudando o Tiago, inclusive, não é a primeira vez que ele ajuda, ele participa não só aqui como perguntador na sala, mas como ajudador lá no grupo. E aí eu fiquei super orgulhoso, porque vi na forma com que ele estava ajudando a pessoa o mesmo estilo, que eu não sei. Eu perguntei isso para ele já, ele falou que aprendeu comigo, mas é conversa, é mérito dele. Mas o que vale é que eu reconheci naquela metodologia algo parecido com o que eu faço. Portanto, eu estou percebendo que ou ele aprendeu comigo, ou ele já sabia, mas ele está fazendo o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito não tem segredo. É isso. É olhar o nosso computador nos dando informação. Então, essa é a ideia. Se você estiver com a máquina aí, Rafael, pode fazer o teste já. Entendi. Tal e qual eu fiz aqui. Não sei, gente, professor. Tá, obrigado. Se você quiser, a gente pode fazer o seguinte, inclusive, terminando aqui o nosso papo, que normalmente, para quem está chegando agora e não está acostumado, é muito comum da gente ter aqui a nossa a nossa aula de tira dúvidas e tal. E, às vezes, no meio das dúvidas, como foi o caso desse daí, surge alguma coisa que talvez seja interessante a gente resolver. Aí a gente emenda, né? Quando a gente acaba a gravação, a gente continua aqui na sala um tempinho, um tempão, depende do caso. já ficamos aqui um dos laboratórios aqui, que foi o Diego, inclusive, que sugeriu o laboratório, que durou três horas, né? Então, acontece, né? Então, se você quiser, a gente pode tratar disso e tentar resolver juntos aqui o problema também. Não tem erro, não. De repente, dá até para a gente fazer isso e gravar um novo vídeo. Eu quero é produzir conteúdo aqui, porque vai ajudar um monte de gente, né? Então, vai ajudar bastante, professor, porque aquela aula mesmo, o Lab10, eu tinha bastante dúvida em relação ao transplante, né? E aí, naquela aula, acho que me tirou bastante dúvida. Que ótimo! Eu já fiz, tanto que no segundo transplante que eu fiz, eu fiz sem assistir a aula. Opa! Aí sim! Todo o processo, entendeu? Aí sim! Agora, já essa parte da senha é que me pegou, entendeu? Entende. Então, não foi da senha. Com certeza, não foi da senha. Porque não apareceu senha errada. E um GNU, a gente tem que acostumar com isso, cara. O GNU é camarada, velho. O GNU é nosso amigo. Então, ele não deixa a gente na mão, tipo, apaga o negócio sem dizer nada, né? Então, se ele apagou sem dizer nada, é porque ele não disse nada na interface gráfica, mas foi lá para os logs. Agora, se eu errei a senha, ele vai dizer para mim, ô velho, você errou a senha, né? Então, a gente, vamos fazer isso. Terminando aqui a nossa aula de tira dúvida, a gente dá uma pausazinha e aí a gente estabelece aí como é que a gente vai poder fazer essa conectividade aí e aí a gente faz os testes juntos aqui para o pessoal ver também e a gente, de repente, produz aí o LAB14, a gente está no LAB13, e a gente produz o LAB14. Tudo bem? Pode ser? Pode ser, professor. Então, maravilha. Então, vamos lá. Próxima dúvida. Professor? Pois não. Professor, existe possibilidade de fazer aqueles pontos de restauração do sistema? Ponto de restauração do sistema. Cara, eu vou dizer para você o seguinte, eu não acredito nisso, entendeu? Isso para mim é uma necessidade típica de janela, entendeu? Porque o Windows é um lixo, como eu já canso de falar aqui. Então, o que acontece? No Windows não tem ferramenta para resolver problema. Não tem ferramenta para identificar de maneira simples e fácil como é que está o meu sistema. Então, justamente porque ele é uma porcaria, inventam ferramentas para tentar suplantar a porcaria que ele é. Então, é uma ferramenta que grava as condições do disco ou coisa e tal, para poder, se der alguma porcaria, como o usuário não vai ter as ferramentas para descobrir qual é a porcaria, ele volta atrás. Num GNU, eu não vejo sentido nisso. Sinceramente, não vejo sentido nenhum nisso. É claro que se a gente estiver falando de virtualização e aí usar snapshot e essas coisas, é um outro processo porque isso envolve outras coisas do que apenas lidar com o sistema. Existe uma ferramenta, eu já vi o pessoal usando, eu não lembro o nome dessa ferramenta, aliás, um dia desses, não sei se foi num laboratório aqui, ou se foi num grupo, num dos grupos aí, alguém estava com um problema também de espaço, falta de espaço no disco, e era justamente porque ele tinha uma ferramenta dessas de restauração e ele fez várias e várias e várias e várias e lotou o disco, lotou o disco e aí a gente foi descobrir que era isso que estava acontecendo, apagamos lá um monte dessas restaurações antigas lá e voltou tudo ao normal. Então, eu não acredito nesse tipo de ferramenta, sabe? Eu acho que esse tipo de ferramenta é pura janelagem, é assim, em primeiro lugar, num GNU não dá problema, ponto. Se você não mexeu, não dá problema. Se você mexeu errado, dá problema. Mas aí você tem o log e você descobre qual foi o problema e corrige o problema. Num GNU você pode ter problema quando dá problema no hardware. O hardware tem problema. O ajuda lá no grupo hoje que o Luiz deu para o Tiago de um HD que estava com um sistema de arquivos NTFS e que por falta de energia ou qualquer coisa do tipo desligou de forma abrupta. Então, deu problema? Deu problema. Mas o problema não foi no GNU. O problema foi que o disco foi desligado abruptamente num momento em que o sistema de arquivos não estava íntegro. Então, a gente usou uma ferramenta ou ele usou uma ferramenta que foi o NTFS fix lá e resolveu o problema. Então, a estratégia de resolver problema num GNU é sempre procurar qual é o problema. No Windows não tem como fazer essa estratégia. Não tem ferramenta. Não tem como saber se um arquivo foi mudado de maneira simples, fácil, como a gente faz num GNU. Então, inventam ferramentas que, a meu ver, são para trazer o espírito Windows para dentro do GNU, que eu acho horroroso. Então, eu não uso, não gosto, não recomendo esse tipo de coisa. Acho que isso, inclusive, impede a pessoa de vir para esse universo onde nós temos controle. Eu sou técnico, cara, e técnico tem que saber resolver problema. Então, essa muleta de gravar um estado para quando der zica eu voltar atrás, a meu ver, não faz sentido nenhum. não vejo nenhum sentido. Mas eu sei que tem ferramenta para isso, mas eu não sei qual é o nome, não, não sei se alguém sabe aí. Eu até esqueci o nome lá do... A gente pode pesquisar, mas eu esqueci o nome... Como é que seria assim para a gente pesquisar isso? Eu esqueci o nome, alguém sabe o nome aqui? Deve ser gerenciador de sistema, restaurador de sistema, não é? É, eu não sei o que é isso. Inclusive, eu nunca chamo de sistema para falar de qualquer coisa, porque é assim que se chama no Windows. Tudo é o Windows, tudo é aquela coisa, o sistema, o sistema. É daí que vem e não reconheceu a senha. Entendeu, Rafael? É daí que vem e não reconheceu a senha, porque é da não compreensão do que acontece. Isso é natural para quem está começando e é justamente por isso que a gente fala das metodologias aqui. Aí eu não sei, cara. Tem muitas formas de fazer isso, mas eu sei que tem uma ferramenta para fazer esses pontos de restauração. Acho que por aí dá para identificar por esse nome, ponto de restauração. É até o nome, o nome é típico lá da janelagem. Eu vi que dá para fazer uma espécie de backup com a R5, né? Não, tudo bem. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Porque aí você está... Veja só. Quando você... Porque ponto de restauração ele grava esse tal ponto de restauração no mesmo disco. Então, o que acontece? Você fazer R5 porque você está fazendo um backup, isso é outra coisa. Porque você pode ter problema no disco. mas restaurar o sistema porque deu problema no sistema é janelagem, cara. Deu problema no sistema arruma, meu velho. Simples assim. O sistema de arquivos BTRFS ele faz esses snapshots aí. Então, tudo bem. Tu quer fazer um ajuste e tal, tu faz o snapshot do volume e faz. Se der problema tu volta, né? É verdade. Possibilita no... Ó, é time shift. Time shift é uma das ferramentas, eu acho. Que eu acho que tem aqui no GNU, não sei, vamos ver. Time... É, num web parece que não tem. Acho que a pessoa usava, inclusive, acho que era Fedora. Ou não sei se esse software não é livre, mas eu estou vendo aqui time shift num artigo aqui. Mas, enfim. Tem como fazer isso? Tem. Mas eu não curto, não. Ó, inclusive na descrição aqui, eles falam isso. Como... Deixa eu compartilhar aqui. Ó só. Ó, time shift. Como criar e usar pontos de restauração em seu sistema Linux. Já erra tudo, porque não existe sistema Linux. Linux é um... Tudo bem que a gente está aqui sempre um clickbait. Então, mas vamos lá. O time shift for Linux é um aplicativo que fornece funcionalidade semelhante ao recurso de restauração do sistema do Windows. Então, a ferramenta Time Machine do Mac, né? Então, a meu ver é assim, cara. A gente está falando, especialmente aqui no curso, para um público que ou é ou pretende ser técnico, ter controle sobre o sistema. Eu falo na aula zero, o Paulo que assistiu recentemente, de usar o sistema com confiança, com segurança, né? Então, aqui não tem essa, cara. Deu problema, a gente analisa o problema e resolve o problema. Numa virtualização, por exemplo, é muito comum, como descreveu o Diego, que aí é uma questão diferente, é uma questão de agilidade. Não é porque deu problema no sistema. Então, eu não estou restaurando pontos do sistema. Na verdade, o snapshot, ele cuida do sistema de arquivos. Então, na virtualização, tem como fazer snapshot, alguns sistemas de arquivos, como é o caso do BTRFS, tem como fazer snapshot. O que é snapshot? É como se eu tivesse tirado uma fotografia, que é o próprio disco, eu marco um ponto e a partir dali eu registro que tudo que eu vou fazendo é a partir daquele ponto. Então, vamos supor, eu escrevi a palavra início, então está gravada no disco início, eu coloquei uma marca e coloquei uma marca e aí tudo que eu vou fazendo aí está a partir desta máquina, desta marca. Então, eu vou fazendo novas coisas. O que são novas coisas? Por exemplo, eu estou com uma ferramenta nova que eu preciso implementar, uma versão nova de um sistema que precisa ser feito deploy, a implementação e tal, aí eu vou e faço essa implementação para testar. Então, eu fiz as novas coisas, aí eu fiz e tal, tá, ih, meu Deus, não funcionou. Eu volto o snapshot, o que é voltar o snapshot? Eu voltar para esse ponto aqui, então, aí, eu fiz o que? Eu apago tudo que está aí e pum, estou no ponto onde eu estava. Ah, então, agora eu faço, eu continuo desse snapshot, eu vou fazer agora um diferente, eu vou fazer de um jeito, de um jeito diferente. Ah, agora deu certo, ai, que legal, então, que bom, então, aí eu continuo a partir daí, eventualmente, até jogo fora aquele snapshot e faço outro aqui, posso até guardar aquele, se for o caso, mas, eventualmente, eu jogo fora aquele, agora o meu snapshot já está, o início de um jeito diferente, já está a partir daqui, né, então, esse tipo de circunstância, aí, eu considero interessante de ser usado, recomendável, e etc., porque eu ganho tempo, né, então, se eu fiz a... É o mesmo princípio, é o mesmo princípio daquele controle de versão? Sobre o ponto de vista de princípio, é o mesmo princípio, eu tenho o registro de tudo que eu fui fazendo depois daquele ponto que eu marquei, é como se eu fizesse uma tag no git, por exemplo, né, ou fizesse um comite, né, e a partir daí, eu consigo ver as outras coisas que eu estou fazendo depois e consigo voltar, restaurar o ponto do comite. É completamente diferente a forma que isso funciona, mas o conceito básico é o mesmo. Mas aí nós estamos falando de uma coisa diferente. Agora, o que a turma usa para ponto de restauração, que, inclusive, usa um bocado de espaço, é porque o cara mexeu em um arquivo de configuração. Então, veja, não vamos usar esse tipo de ferramenta para substituir porque eu mudei um arquivo de configuração e não lembro qual foi, porque eu mudei uma determinada coisa e não lembro qual foi, porque eu fui instalar um pacote e não sei instalar e agora não sei recuperar o meu sistema e arrumar a integridade dos meus pacotes e por isso eu volto. Não. Isso aí é janelagem, cara, janelagem total. Entendeu? Então, tanto que eu percebo assim, quer dizer, o uso que se procura dar a isso é esse, é poder mexer no sistema e fazer bobagem e depois voltar atrás. Entendeu? Eu não curto isso, não. Acho que isso não ajuda a nada, não. Eu nunca usei isso aí. Nunca usei. O que eu faço sempre e faço com frequência aqui, por exemplo, é fazer um R-Sync de todo o meu sistema, criar um TARC, aquele mesmo processo do transplante, Rafael, eu faço para um HD externo aqui. Então, eu tenho o meu sistema, um backup do meu sistema. Por quê? Porque o meu disco pode pifar. E se o meu disco pifar, tema do canal, reinstalar jamais, né? Então, o meu disco pif, eu vou fazer o quê? Instalar o Debian de novo? Nem ferrando. Então, eu faço o backup do meu home com uma certa frequência e faço o backup do meu sistema com uma outra frequência diferente. E com mais de uma cópia, eu faço num HD que vai comigo na minha mochila e faço num HD que fica aqui em casa, né? Tentando me livrar da possibilidade de estar na rua e ter algum problema, mas não fiz ainda em outro lugar, no caso de pegar fogo aqui no prédio e eu vou perder tanto da mochila quanto o que está no armário lá, né? Mas eu achei que não fosse necessário assim, né? Mas se é o caso de uma coisa mais grave, tenha uma cópia de backup em outro lugar, que aliás é um erro muito comum em vários TI's que é manter tudo junto, né? Aí dá uma inundação lá, vai os discos do sistema, vai os backups, vai tudo, né? Então, tenha sempre backup em outro lugar, né? Ou porque consegue ter um servidor em outro lugar fazer isso remotamente ou até fisicamente, né? Leva o HD para outro lugar. Tem gente que faz isso, né? Com todas as... É, professor, teve um caso agora recente, teve uma empresa que foi hackeada, né? Que usa aquele sistema lá que pega todos os dados, né? Então, vamos lá. Eles pediram... Antes de você completar a história, não foi hackeada, cara. Hackear é o que a gente faz. É usar a tecnologia de modo inteligente. Isso é hacking. Isso é hackear. Se aproveitar de uma vulnerabilidade de software para fazer outras coisas, aí é quebrar coisas. É crime, é qualquer coisa assim, né? Inclusive, um termo usado para isso é crack, craquear, né? É o cracker. Mas até esse termo não é muito bom porque também tem gente que quebra coisas fazendo um bom trabalho, porque às vezes é preciso quebrar coisas. Por exemplo, para descobrir um crime, para... Então, às vezes, é preciso quebrar coisas. Então, tem aquele que quebra para... Ou como um penteste, como falou o Paulo aqui, né? Então, tem gente que quebra para investigar, tem gente que quebra para destruir. Então, quem quebra para destruir, que foi o caso aí, né? É um criminoso como outro qualquer, né? É um cybercriminoso. Mas continua a história, Rafael. Eu te interrompo. Então, aí eles estavam pedindo um valor X por causa dos dados que eles tinham acabado, né? E aí, o responsável que ele é do TI, ele guardava todos os dados em HD externo, entendeu? Então, não foi preciso. Eles tinham um backup externo. Então, não estava só com aquele dado, aqueles dados naquele único HD. Entendi. E aí eles não pagaram o resgate, entendeu? Entendi. Inclusive, eu vejo vira e mexe matérias sobre isso, né? E, às vezes, até matéria que deveria ser técnica, né? Que fala do ransomware, como se o ransomware fosse o problema. O ransomware não é um problema. Não existe um ataque de ransomware. Quem fala isso não entendeu o que é ransomware. O ransomware é a parte do programa que criptografa dados. Mas, para que essa empresa, nesse exemplo que você deu, Rafael, tivesse os dados criptografados, primeiro, precisou de um outro programa que se aproveitasse de uma falha para conseguir acesso aos dados. Para conseguir executar um programa lá no outro servidor. Certo? Ao executar o programa no outro servidor, esse programa que foi executado no outro servidor é quem criptografou os dados. Entendeu? Então, o cripto setup resolveria o problema, então? Não. Não resolveria problema nenhum o cripto setup. Porque o que acontece é assim, quando você está em uma máquina e, por exemplo, vamos supor que a senha do servidor fosse 123. Se eu cheguei no servidor, eu estou vendo os dados. Se eles estão criptografados, no momento que eles estão montados, alguém precisou dar a senha. Então, percebe? A criptografia está no disco. Não roubaram o disco. A criptografia de disco é para evitar a seguinte circunstância. Eu tenho o meu, digamos, eu tenho aqui meu notebook. Vai. O meu cliente é um diretor de uma empresa, ele tem um notebook. O notebook dele tem um disco. No disco do notebook dele tem uma porção de informações críticas do negócio, da indústria, da empresa dele. Então, a gente criptografa o disco, por quê? Porque se por acaso alguém roubar o computador dele, levar embora, assaltá-lo, leva o computador, na hora que chega que vai ligar o computador, precisa da chave criptográfica para decriptografar o disco. Então, só de posse do disco, o criminoso não vai conseguir ter acesso aos dados. Agora, a partir do momento que essa mesma pessoa logou lá, ela está lá lendo, ela pôs a chave de criptografia e está tendo acesso nos arquivos. Aí ela roda um programa sem saber que criptografa todos os dados. Vai criptografar de novo com uma outra criptografia que nem ele mesmo vai conseguir voltar. Entendeu? Esse é o processo. o ransomware em si não é o problema. Entendeu? O ransomware é uma ferramenta que é rodada depois do sistema invadido. Primeiro, tem que invadir o sistema para poder executar lá um programa que criptografa os dados. Mas o problema em si não é o problema ou a solução não é o ransomware. É o problema que veio antes. Porque senão fica todo mundo ah, mas o ransomware são super perigosos. Não, o que é perigoso não é o ransomware. O ransomware é um programa como outro qualquer. O ransomware é um programa como outro qualquer que simplesmente criptografa. Faz isso de forma bacana. Mas a chave da questão é a vulnerabilidade que foi aproveitada e o software que aproveitou dessa vulnerabilidade. A partir daí entra o ransomware. Sacou? Entendi. Fala, Tiago. faz tempo que você não aparecia aqui, hein? Boa noite, boa noite. Eu estava... Eu ainda estou bastante coisa fazendo aqui em casa e trabalhando. Então, o canal pingando o tempo inteiro eu tive que sair para concentrar. Tá certo. eu vi a conversa estou dando alguns pontinhos aqui e aí eu estava até reescrevendo aqui já que você me chamou eu abri o áudio. Esse caso não sei se é esse exatamente que ele estava comentando aí eu chamo eu chamo isso de chantagem puramente independente da galera chamar de outras coisas aí ransomware apenas como você falou uma das ferramentas eu linkei ali é linkei aliás uma lista de passo a passo geralmente se for uma vulnerabilidade de acesso remoto depois escalagem de permissão deixa eu deixa eu ler Tiago para ficar claro para todo mundo que nos assiste então o Tiago escreveu aqui no chat quais seriam os passos para uma chantagem virtual em bom português isso é uma das ordens é uma das possibilidades isso que é a mais comum o que acontece existe lá uma máquina que oferece algum tipo de 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 serviço ou coisa e tal e ela tem uma vulnerabilidade de acesso remoto então existe uma vulnerabilidade aí um software que vai se alguém vai manipulá-lo ou não enfim vai conseguir esse acesso remoto de maneira não permitida aí a partir daí pode passar por um outro espaço que chama escalagem de privilégio escalagem de privilégio quer dizer eu consegui o acesso com o usuário regular aí eu aproveito de uma outra vulnerabilidade para escalar ou seja para conseguir permissões de administrador ou coisa parecida aí depois tem aqui um outro exemplo que chama expansão horizontal de acesso que é porque às vezes eu consegui alcançar uma estação mas a partir daí eu consigo alcançar outros tantos ou outros servidores expandindo o meu acesso por exemplo eu entro consigo acesso num determinado servidor que tem uma vulnerabilidade lá e a partir daquele servidor eu vou procurar outros servidores mais importantes que estão dentro da mesma rede e aí a partir daí eu posso extrair dados quer dizer conseguir ter acesso aos dados e com os devidos privilégios definidos o programa criptografa os dados né e aí envia uma uma um e-mail com a chantagem né pedindo lá alguma moeda é muito usado isso inclusive ridiculamente também as as moedas criptográficas né acabam recebendo uma crítica de que elas só serviriam para chantagem e tudo mais mas enfim é mais ou menos aquela história do martelo né mas aí vai um e-mail então de chantagem pedindo um um resgate né então ó me dá aí tanto de dinheiro que eu te entrego a chave funciona por isso que eles chamam de ransomware porque funciona como como realmente um um sequestro né uma chantagem nesse sentido é isso aí né Tiago é é isso é e aí uma coisa interessante eles fazem é essa parte de extração de dados antes da criptografia justamente para evitar o que esse caso que que aí eu não sei quem foi que falou eu desculpe quando eu estava olhando o áudio acho que foi o Rafael se não me engano Rafael acho que foi é então é o que eles fazem para evitar essa situação em que eles perdem a grana porque alguém foi responsável e fez backup é extrair o dado e ameaçar se você não pagar eu não é divulgo o dado então esse dado fica sempre sendo mantido como refém para forçar a empresa o órgão ou quem for o pessoal o pessoal evoluiu né é é antes criptografava os dados e assim se eu não te der a senha você perde os dados mas aí o a vítima que não pagasse né perderia os dados agora eles fazem isso que é chamado de extração de dados que o Tiago descreveu quer dizer eles copiam esses dados em algum lugar deles né do criminoso para poder fazer uma chantagem extra né então a empresa que tiver feito o backup lá separado ela não vai perder os dados mas os dados foram todos roubados e aí às vezes furtados melhor dizendo aí às vezes tem dados críticos lá e a ameaça é diferente ó se você não me pagar eu vou publicar esses dados críticos aí né é por exemplo uma empresa como o Diego comentou aqui a Colonial Pipeline né teve esse caso recentemente é eles possivelmente pagaram não pelo conteúdo que eles tinham mas sim para justamente né fazer não sei se o nome da palavra para isso mas pedir para eles não divulgarem os dados que tinham porque eles com certeza tiveram informações muito interessantes para concorrentes da Pipeline da Colonial Pipeline é segredo industrial né imagina eles são responsáveis por 45% do abastecimento da costa leste dos Estados Unidos imagina os caras mas os caras devem estar envolvidos em em estuporno bom toda empresa grande está envolvida em uma coisa tem é saiu barato na verdade saiu barato novamente como eu falei ali é uma especulação qualquer valor que a gente colocar é uma especulação eles pagaram 5 milhões de dólares ou 1 milhão de dólares não é um valor que tem que ser divulgado entendeu mas pode ser muito mais pode ser muito mais pode ser muito menos aí envolve outras questões também como o seguro que é capaz de ter algum tipo de seguro o buraco é é mais embaixo né o buraco é mais a avaliação de risco aí da empresa né eles vão olhar o que que podem ter levado um bônus de informação que se vazar pode queimar a gente comercialmente e criminalmente ou civilmente né tantas outras formas de cometer crimes então o o risk assessment né como é o nome disso a avaliação de risco hum vai olhar para aquilo e falar bom é melhor pagar X milhões de dólares agora ou ficar brigando com opinião pública sobre esse tipo de assunto ou com governos imagine se ele vende óleo para um país que os Estados Unidos tiveram Embargo, sei lá, Irã De repente Vaza a informação e ele fica lá só Uma empresa dos Estados Unidos está vendendo óleo Para o Irã E aí? Percebe? A crise diplomática Também, que ele vai se envolver Então, é uma Coleção de problemas que ele vai avaliar Se ele quer ou não Feitar É verdade A coisa é grande Mas o que eu acho que é importante De destacar aqui para nós Que estamos no aspecto técnico É que O tal do Hansel Não é o problema Ele é posterior Ele não é Não existe O Hansel não é a questão a ser Ah, existe Hansel Para Agno Linux? É claro que existe Porque qualquer um pode fazer o programa É elementar Em muitas circunstâncias, é elementar Uma linha de comando que criptografa arquivos É elementar A questão é Como é que eu chego No servidor onde estão os arquivos Então O problema a ser atacado Não é o Hansel O problema a ser atacado São as vulnerabilidades Unidades que permitiram que esse programa fosse executado Essa que é a questão Porque senão fica todo mundo achando De novo Ah, mas é a mesma coisa Porque qualquer computador pode pegar Hansel Seja Windows, seja GNU, seja Mac Seja MacOS, seja iOS, seja Android, etc E o problema não está aí O problema que precisa ser atacado Não é o Hansel O problema é que você Porque Hansel nunca Não há como atacar Hansel O que tem que atacar é o acesso A vulnerabilidade que permitiu o acesso Permitiu o acesso Tem privilégio, faz o que quiser Então Porque senão desfoca As matérias desfocam o problema Acho que ninguém nunca deu Essa explicação que a gente construiu junto aqui Acho que ninguém nunca dá para esse pessoal E aí a gente vê vários sites Até sites que seriam para ser técnicos Falando bobagem Sites populares sempre pisam na bola Eu só vejo uma informação mais correta tecnicamente Em sites que são técnicos mesmo É, exatamente Não esses técnicos para todo mundo ver É, esses pseudo técnicos Mas professor Eu vou pisar aqui no coitado de Olímpio Ele é o que eu chamo de técnico para todo mundo ver Ele tem uma tarefa que eu acho fantástica De disseminação de informação Mas ele pisa nessas horas Na bola Como muitas outras galeras pisam na bola Nessa hora É verdade Desculpa, alguém começou a falar aí O Diego sugere aqui Que se pagaram é porque tem alguma coisa A esconder Ah, veja Ô Diego Esse é alguma coisa a esconder Não necessariamente Embora possa ser também Mas não dá para depreender disso De que essa coisa a esconder Seja algo ilícito Pode ser apenas Resultado de pesquisas Que aquela empresa faz Que ela não quer que vá parar Na mão do concorrente Então não é necessariamente Algo ilícito Então não sejamos tão cruéis Isso se chama Propriedade intelectual Na maioria das vezes E uma empresa de olho Com certeza tem desenvolvimento próprio Imagina, ela é uma das gigantescas Então a propriedade intelectual É o que ela mais quer proteger A princípio É Daí para frente Daí para frente São especulações Pois não Paulo Exatamente Agora professor Também não seria Parte da negligência Das empresas Não contratarem Equipe de pentestres Para fazer análise De vulnerabilidade Porque essas empresas São grandes Provavelmente tem muitas Empresas boas De pentestres Que poderiam auxiliar Para não chegar nesse ponto De ter essas vulnerabilidades Esportes É Veja Provavelmente tem A gente está falando De um De uma De uma De uma Empresa enorme Então não vamos Ser inocentes De que os caras É muito pouco provável Pode ser até possível Mas é muito pouco provável Que eles não tenham Um sistema Bem elaborado E tal E coisa Mas tem diversos fatores Envolvidos Sempre há pontos De falha Sempre há possibilidade De risco Para quem já lidou Com isso Por exemplo Tem que lembrar Que São empresas gigantes Então é muito provável Que eles tenham Muitos pontos De fragilidade Para lidar E qualquer empresa Interna ou externa Vai ter dificuldade De lidar com todos Os pontos Encontrar todas as falhas Corrigir todas as falhas E manter tudo atualizado É Às vezes É muita coisa Às vezes a falha É humana Inclusive Às vezes Às vezes não Na maioria das vezes Na maioria das vezes Mas eu não digo Da administração Nada A falha é humana Por exemplo Eu também Eu também É mais fácil Você conseguir Acesso a um servidor Explorando Uma comunicação Com um funcionário Do que Tentar Descobrir a falha De software antes Isso Encontrar um funcionário Que consiga Que não preste atenção Num detalhe E usar esse detalhe Para invadir O sistema É mais fácil É verdade Por exemplo Eu me lembro De vários embates Assim Participei de um projeto Que envolvia Esses aspectos De segurança E tudo mais E é assim O diretor da empresa Não tinha jeito A senha dele Tinha que ser Uma senha elementar Entende? Ele não aceitava Que tivesse uma senha Que não fosse Elementar Entende? Aí a gente Teve que fazer Outros mecanismos Usando dispositivos De proximidade E tal e coisa Para conseguir E é assim É muito comum Dependendo do tamanho Da empresa O cara querer ter Acesso A tudo Que não é para ter Então Todos esses aspectos Humanos Estão envolvidos Que não Que só software Não dá conta Então é claro Uma rede grande Um monte de computadores Uma empresa desse porte Que tem que prover Tem pessoas De outras empresas Alta rotatividade De funcionar Nossa É um trabalho enorme Então é na verdade Quando a gente Lembrei agora Quando você comentou Pois não Fala Quando a gente faz Uma coisa que me lembrei Quando você comentou Temos um delay Aqui É Uma coisa também Que é muito comum É você ter uma empresa Que é muito segura Que presta serviço A outras empresas E toma serviço De outras empresas Então você vai lá E encontra uma falha Numa empresa Satélite A partir daquela falha Lá Você invadir a outra Que é mais segura Como por exemplo Uma empresa de segurança Teve uma recentemente Que teve uma invasão E foi Existe o nome agora Mas a empresa de segurança Já estava muito bem Segura Ela mesma Mas ela prestava serviço A uma outra empresa Ela tomava serviço De uma outra empresa Acho que de contabilidade Ou de direito Advocacia E invadiram Essa empresa De contabilidade Advocacia Para a parte dela Entrar na outra De segurança E aí fizeram Um estrago Enorme Foi recentemente Isso No início do ano Entendi Está me escapando agora o nome É A coisa é bem complexa Toda vez que a gente Vai fazer Uma As normas Inclusive Que lidam com isso A questão é assim Às vezes o senso comum Acha que há a possibilidade De não ter risco Não existe Essa possibilidade Sempre Haverá Risco As estratégias De segurança Da informação Envolvem Pelo menos São vários os aspectos Mas para ficar bem claro Isso é a parte mais básica Um dos aspectos É minimizar O risco Ou seja Diminuir o risco Ao máximo Possível O outro Aspecto É que Uma vez que não tem como Eliminar o risco Existe então Portanto A possibilidade De haver algum tipo De problema E aí então Outro aspecto Que a segurança Da informação Procura É É a mitigação É a mitigação A diminuição Do impacto Do problema Então Esses dois fatores São fundamentais Então é Trabalhar na diminuição Máximo possível Do risco E também trabalhar Na diminuição Dos impactos Dos problemas Que ocorrem Porque sem risco Não existe É isso aí Vamos A gente já está perto Das duas horas Temos mais alguma dúvida Se não tiver A gente Lembrando que O Paulo O Paulo não É o Tiago Que quer fazer um teste Aqui Um laboratório Aqui Não é Não é esse Tiago Tem dois Tiagos Aqui agora Lá Com 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 a Com o problema Que ele está tendo Lá no transplante Temos mais alguma dúvida Dá tempo de responder Uma Rapidamente Para a gente Não chegar Às duas horas Luiz Leal Ah Tinha certeza Manda aí Luiz Para comentar Sobre o O modo Empacotamento Do SNAP Flatpack Como é que isso Então É Trabalhado Dentro do Debian Vamos lá Vamos deixar Esse assunto Ou para o Pós Aula aqui Ou Para uma outra Aula específica Sobre isso Porque Esse assunto Não dá para Para ficar Nos 20 minutos Eu não quero Passar as duas horas Por conta da Sincronia Do vídeo Aqui Entre Youtube E Odyssey Onde a gente Também Publica Os vídeos E a gente Está aqui Há uma hora E 42 minutos E em 18 minutos Não vai ter como Falar tudo Que precisa falar Disso daí Tudo bem Flatpack SNAP São formas Diferentes Com critérios Diferentes De fazer Empacotamento Então O fundamento Disso É isso Cada uma Tem as suas Características Eventuais Vantagens E desvantagens Eu detesto Essas duas Não gosto Delas De jeito nenhum Compreendo Que em alguma Circunstância Isso pode ser útil E necessário Eu não gosto Da filosofia Que está embutida Dentro dela Do paradigma Que está embutido Dentro dela Eu até acho Um pouquinho Menos ruim O app O app image Que já Não seria Uma forma Propriamente De pacote Mas é um Binário Inteirão Que tem Todo o programa E tudo Que o programa Precisa Mas enfim São formas De tentativa De alternativa De colocar Programas Para funcionar Numa distribuição Sem que passe Efetivamente Pelo controle Da distribuição E é por isso Que para mim É muito ruim Isso Porque entrega Para diretamente O upstream O fornecimento Do software E isso é muito ruim A meu ver Por vários motivos Pelo motivo Da licença E do controle Do software livre Que fica A meu ver Mais difícil Também E muitos desenvolvedores Acham que são Que estão Ganhando com isso Mas eu prevejo Que lá na frente Porque Não é apenas A forma de empacotamento Mas como ela é Implementada Com tais Lojinhas Daqui e dali E a Canônica Tem a dela E outras Tem outras A Red Hat Lá com o Fedor Essas coisas E isso dá um poder Muito grande Para essas lojinhas Eu chamo isso De forma genérica De androidização Do GNU Porque a meu ver O efeito É muito parecido Do que acontece Com o Android Essas lojas Passam a ter Um poder grande Uma popularidade enorme E elas passam A impor A esses mesmos Desenvolvedores Que hoje Encontram nessa ferramenta Uma facilidade Uma dificuldade Então a forma De empacotar Isso é muito semelhante Sob o ponto de vista Desse aspecto Que eu estou falando Com o que acontece Com as lojinhas Por exemplo Do Google Do Android E aí a loja Fica super popular E se o desenvolvedor Quiser distribuir O software dele Ele tem que colocar Naquela lojinha Porque senão Ele não alcança Um público Que ele deseja E aí ele tem que seguir Diversos critérios Que não são mais dele Como desenvolvedor Mas sim Do dono da lojinha Isso acontece muito No paradigma da Apple Se você quiser colocar Um software na Apple Que você desenvolveu Você é obrigado A seguir Critérios E esses critérios São desde licenciamento Como uma porção de coisas E tem software Por exemplo Que não entra nessas lojinhas Por exemplo Por questões políticas Um software que Sei lá Que tem um interesse político Diferente do dono da lojinha Então eu não gosto Desse tipo de formato Eu acho tecnicamente Muito ruim Posso aceitar Que ele seja Eventualmente utilizado Mas eu acho que Eu não tenho nenhum Não uso nenhum Mas eu acho até Que pode ser adequado Para uma ou outra pessoa Numa ou outra circunstância Eu não acho legal É isso ser banalizado Aquela distribuição Que usa isso direto Eu acho isso muito ruim Vai matar a distribuição E deixar só uma ligação Entre o upstream Diretamente com o público E isso a meu ver Joga contra a ideia Do software livre Da distribuição Do trabalho colaborativo E etc Mas como eu disse Para você Luiz Eu não vou poder Não vou querer me estender Darias Falei ó Era 42 Agora estamos em 46 Deu falar aqui Em 4, 5 minutos A gente Eu passei aqui Em linhas gerais Mas aí a gente pode falar Em mais detalhes Sobre isso Aqui depois Da aula Então eu quero agradecer A presença de todas E de todos A audiência De todas E de todos Agradecer ao Paulo Das boas-vindas Que está vindo aqui Pela primeira vez Ao Diego Ao Luiz Leal Ao Saulo Ao Tiago Ao outro Tiago Que fazia tempo Que não vinha Bem-vindo Ao Leonardo Que apareceu aqui Ao Rafael Ao Lazy Guy Que apareceu aqui E que ainda não falou Aqui com a gente Ou pelo menos Eu não vi E dizer Que toda terça-feira A gente está Na nossa aula De laboratório Toda terça-feira Às 19 horas No mit.git.si Barra labgnu E toda quinta-feira Também às 19 horas A gente está aqui Na nossa aula De tira dúvidas No mit.git.si Barra cursognu São todas bem-vindas São todos bem-vindos Se informa Lá no nosso grupo Que é o T.me Barra cursognu Está com dúvida? Me procura Eu sou Arroba Creteu Nas mídias sociais Está curtindo aqui Os nossos trabalhos As nossas aulas Tira dúvidas E laboratórios E o que mais Deixe o seu joinha Compartilha com o pessoal Que você conhece E se você puder E quiser Colaborar aqui Com esse trabalho De maneira financeira Tem aí os QR cores Para você ler Assim como Na descrição Desse vídeo Eu espero que você tenha Curtido Se divertido Sempre lembrando Que quem está aqui na sala Não precisa ir embora Quando A gente acabar a gravação Eu espero que você Se quiser E tenha a oportunidade Venha aqui Participar com a gente Eu acho bem divertido E estou aí à disposição Um abraço E até a nossa próxima aula E até a próxima aula